Pessoal, uma dica aqui, vocês devem ter visto um vídeo no Instagram, que fechou, estava dando fuga de massa aqui, nessa máquina, né? Ia ser os cabos, tá pessoal? Ia ser os cabos, mas não é. Os cabos não são, já verifiquei. E nós achamos aqui, ó, na caixa de ligação, vocês podem ver aqui, ó, fundiu na tampa do motor, tá vendo? Então pessoal, vou deixar uma dica aqui pra vocês. Isolação de motor tem que ir fito oleada, fito oleada, tá? E alta fusão, não só fito isolante. Porque motor, pessoal, o motor ele, ele aquece, tá? Ele, ele acaba danificando a fita isolante, tá? Aí só uma forçadinha a mais na caixa de ligação, tá forçando aqui no, e acaba, e outra coisa, tá pessoal? Tá sem aterramento aqui, tá? O cara trouxe aqui, três cabos, provavelmente aqui é fechado estrela triângulo, pelo tamanho do motor, deve ser quinze cavalos. Mas aqui agora tá fechado direto, tá? Partida direta. Outra coisa que eu vou mudar aqui. Acima de sete e meio sempre tem que ser estrela triângulo, claro, não sei porque que ele fez isso aqui, talvez não soubesse mexer com estrela triângulo, fazer uma partida direta, não sei. E refazer as isolações, tá? A gente fez todas as máquinas e fazer aterramento, tá pessoal? Então é isso que acontece se você não isolar corretamente, tá? Aí, fundiu. Vou ter que checar todas as máquinas aqui nessa firma e... Fazer as isolações e aterramento, ó. Lá no Instagram tem um rapaz pedindo socorro pra mim, tá pessoal? Eu não sei, ele ainda tocou essa máquina a noite inteira, eu não pude vir aqui. Ele ainda tocou essa máquina a noite inteira, ó, porque o cara tá tomando choque, ó. É umas loucuras, né? Por causa de produção, o cara arrisca a vida, né? Tá pessoal, então a isolação, primeiro você passa a fita oleada, depois fita isolante, depois autofusão, tá? São três camadas aí, tá pessoal? E toda a máquina tem que ter aterramento, tá pessoal? Beleza? Uma dica aí, nosso canal, tá? Até mais!